Olá pessoal, bom dia! hoje estou aqui nesse lindo dia, esse sábado de sol e eu quero pegar uns mamãos para preparar um doce delicioso para minha família e eu vou aproveitar para fazer um vídeo e mostrar para vocês um doce de mamão diretamente da roça, mamãos orgânico, uma delícia e por isso que eu vou mostrar para vocês agora que eu vou olhar aqui os meus mamãos aqui eu vou colher, esse aqui está quase querendo madurar, esse aqui eu já vou colher ele para deixar na fruteira porque ele já começou a madurar, então esse aqui já não dá para vocês verem, ele está começando a madurar esse aqui já não dá para fazer o doce, esse aqui também está quase querendo madurar, eu quero os mais verdes, então eu vou colher esse daqui e vou colher mais um, vou fazer bastante desse, deixei esse daqui porque esse aqui já está querendo madurar, então é isso aí, depois eu volto para mostrar para vocês eu preparando o meu doce delicioso agora eu vou dar sequência aqui no meu doce de mamão, esses foram os mamãos orgânicos que eu colhi no meu terreno, como eu mostrei para vocês e são três mamões e eu já fiz o processo aqui de dois, que eu já lavei, descasquei, cortei ele em fatias e ralei no ralo grosso está aqui ó, vou mostrar para vocês, olha como está lindo, ralei nesse lado do ralo, mas eu deixei um aqui para me mostrar para vocês passo a passo como eu fiz eu cortei o mamão assim aqui eu cortei ele em tiras aí agora eu vou pegar ele, vou rapar a semente dele todinha assim tem que tirar bem essas fibras aqui, essas fibrazinhas rapando bem rapidinho porque isso ajuda a não deixar o doce amargo agora eu vou descascar ele assim bem descascado agora eu vou dar sequência aqui, ralando ele no ralo grosso mostrando para vocês como eu ralo assim ó, no ralo grosso eu ralo ele todo ó, no ralo grosso ele fica muito lindo, fica tudo assim já já eu volto para mostrar para vocês o próximo passo agora gente, eu já ralei todo o meu mamão e eu coloquei aqui, aqui tem um quilo e duzentos de mamão e eu vou colocar ele agora para ferventar, é o próximo passo para sair aquele amargo para quando eu preparar o doce, o doce não ficar amargo eu vou encher essa panela de água e vou deixar ele ferventar quando ele ferver, eu vou escorrer ele eu vou fazer esse processo por duas vezes para ele não ficar amargo doce então vamos lá, eu vou encher a panela de água e vou colocar ele para ferventar depois eu volto depois dele ferventado eu volto para mostrar para vocês como ele ficou e para dar sequência no doce agora gente, eu vou escorrer pela última vez o meu doce de mamão que eu deixei aqui ferventando eu vou escorrer ele, olha pela segunda vez que eu ferventei ele eu vou escorrer ele aqui agora bem escorridinho agora vamos para a finalização eu vou mostrar para vocês como eu preparo o meu doce vamos lá? aqui eu tenho um quilo e duzentas gramas de mamão eu costumo fazer assim cada pessoa tem um gosto e uma quantidade de açúcar eu faço assim a metade do peso do mamão eu coloco de açúcar como eu tenho um quilo e duzentos de mamão eu vou colocar seiscentos gramas de açúcar aqui tenho aqui seiscentos gramas de açúcar eu vou colocar aqui no meu mamão que já está ferventado tudo certinho e aqui eu vou colocar uma xícara de coco ralado e aqui eu vou colocar quinze cravos da índia eu gosto muito de cravos da índia por isso que eu vou colocar eu vou colocar e vou colocar para ferguer e aí eu vou ver se precisar eu coloco água se não se precisar eu coloco um copo de água mas muitas vezes ele vai juntando a água conforme ele vai cozinhando então ele vai juntando água e às vezes não precisa nem de colocar a própria açúcar e o mamão já faz tendo aquela caldinha e como eu já ferventei ele bastante duas vezes então ele está bem molinho acredito que aqui uns dez minutos depois que abrir a fervura já vai ser o suficiente para o meu mamão cozinhar e ficar pronto o meu doce e já já eu volto para mostrar para vocês ele pronto bom gente agora meu doce está praticamente já pronto eu vou desligar olha eu precisei coloquei dois copos de água porque eu quero ele com esse caldinho essa caldinha assim aí deixei cozinhar por vinte minutos e coloquei dois copos de água porque eu não queria ele muito seco eu queria ele com esse caldinho aqui que eu acho muito bom e agora então eu já vou desligar o fogo e daqui a pouco eu volto mostrar para vocês quando ele esfriar um pouco que eu vou tirar volto mostrar para vocês e experimentar ele para vocês verem tá bom? então pessoal agora já está aqui pronto o meu doce de mamão caipira diretamente da roça esse doce foi feito eu preparei com cinco ingredientes mamão açúcar coco ralado cravos da índia e água e agora eu vou provar ele para mostrar para vocês está aqui olha que delícia bem molhadinho vamos lá tchan 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 humm está delicioso gente muito bom mesmo e olha esse doce ele pode ser consumido como sobremesa ele pode ser consumido no café da manhã com a bolachinha assim passando na bolachinha como se fosse uma geleia ele pode ser consumido também com pão passando ele no pão porque ele está bem molhadinho bem molinho ele pode ser consumido como geleia e ficou uma delícia viu gente não ficou amargo devido a ter fermentado ele duas vezes uma mão nem deixar ele de horas como tem pessoas que deixam de um dia para o outro ele na água foi muito rápido eu gastei no preparo mais ou menos uma hora e ficou uma delícia e se vocês gostaram desse vídeo compartilhe com seus amigos com seus vizinhos com seus familiares com pessoas que gostam de doces e se você ainda não é inscrito no canal se inscreva no canal ative o sininho ativando o sininho você será notificado no meu próximo vídeo tchau um abraço fiquem com Deus